Oi gente, eu sou o Fabio de Sônia, começando com mais um vídeo aqui no canal. Então, se você quer assistir, se prepara e vamos nessa! Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que é não escolha o cofrinho errado, menina. Olha só, o vídeo é muito legal. Aqui embaixo, de cada uma dessas caixas organizadoras, tem dois cofres que eu vou mostrar pra vocês, gente. Vou mostrar aqui, são de carros, estão vendo aqui? Deixa eu botar aqui, esse aqui já tá novo, né? Esse aqui, menina, já tá suspeita de quem já tirou dinheiro. Bom, e eles são daqueles carros do Ronaldo do Marconha, acho que vocês conhecem, né? Bom, como é que funciona esse vídeo? Minha mãe que está gravando, ela vai colocar, gente, em cada cofre. Tipo, um aqui, depois coloca no outro. Um em cada cofre vai estar com dinheiro. Isso mesmo. E aí a gente vai virar, vamos escolher quem vai ficar com quem. Quem conseguir pegar mais e mais dinheiro que for escolhido, né? Se você escolheu, ganha. E é claro que eu trouxe uma pessoa bem legal pra participar desse vídeo comigo, que é o meu irmão Isaac! Bom, gente, vamos começar com esse vídeo, então já vai deixar um logo muito like, então se inscreve no canal, super importante, ativa, você não precisa perder nenhum vídeo que é postado aqui, tá? Sai vídeo todos os dias, a partir das 7 horas da noite, tá bom? Vamos começar com o vídeo? Vamos lá, gente, até agora não tem nada aqui, a produção. É, a gente vai virar pra lá, aí a produção vai colocando aqui, e é isso aí, tá certo? Então, produção, você pausa e vai colocando o jeito, tá bom? Volta! Bom, gente, tá gravando, tá, né? Bom, gente, tem um segredito, eu estava decidindo quem é que ia pegar primeiro, eu tirou para o ímpar, e Isaac, ele ganhou. Então, vamos lá, Isaac, pensa bem, calma. Onde você acha que mãe escondeu, analisa assim, sei lá, tem uma ideia. Eu acho que é isso aqui. Mostra. Não tem, não tem. Então, deve estar aqui. Aê, dois reais. Dois reais, dois reais. Deixa eu contar com todo o processo sobre esse dinheiro aqui. Esse dinheiro que eu estou vendo durante o vídeo, são dinheiro mesmo, minha irmã, que a gente junta e tal. Então, a gente decidiu coisar esse dinheiro e jogar aqui no vídeo e tal. Quem conseguiu pegar mais, ficou com o dedo todo. Entendeu? Mas, afinal, a gente sempre gastou um dinheiro. Bom, dois reais e eu estou muito feliz, garantido aqui. E é isso, olha. E agora vamos para a segunda rodada. Não pode abrir tudo. Bom, gente, vamos lá. Agora é minha vez. Eu vou escolher aqui. Vamos pensar aqui. Fecha atenção. Calma. Deixa eu ver se eu vou querer ficar com essa, eu vou trocar. A primeira rodada estava aqui. Ah. Aqui não tinha nada. Pode ser que a produção tenha colocado aqui, sabe? Porque já foi nessa, pode ter colocado aqui. Só que ela pode também ter colocado aqui para, sabe? Então, vamos ver. Bom, então eu acho que eu vou querer trocar com você. Então, eu vou trocar. Deixa eu abrir primeiro o meu. Vamos abrir juntos? Vamos lá. Três, dois, um e já. Ah! Eu nunca viro nada. A mim não foi. Ela colocou no mesmo lugar. Colocou no mesmo lugar. Mostra aí. Você ficou com quanto? Cinco reais. Cinco reais. Ah, gente. Tô triste, né? Mas pelo menos eu tô com dois reais. Mas eu espero que eu consiga pegar as próximas, não. Então, cara, legal. Bom, gente. Então, assim, parabéns para o Isaac. Vamos agora para a terceira rodada. Tô, 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 tô. Agora é a vez de Isaac. Vamos lá, Isaac. Pensa com o carro daqui a unha. Você acha que me colocou? Pense nas suas estratégias. Eu acho que está aqui. O que é isso? Cinco reais. Mostra. Tira isso aqui. Dez reais. Cinco reais. Guarda o que eu tenho receio, senão eu pego para mim. Quinze reais. Gente, mostrando, né? Aqui não tem nada. Não tem nada. Ah, mas é tudo. Tudo bem. Agora, galera, vamos para o quê? Quarta rodada. Esperem que eu consiga pegar o próximo valor. Vamos lá. Quarta rodada. Tá errado. Galerinha, quarta rodada? Isso. Vamos lá. Vamos pensar aqui nessa estratégia que eu não me lembro. Vamos lá. Primeira rodada estava aqui. Aí eu peguei a segunda que foi essa. Só que estava aqui. A terceira rodada estava aqui. Eu acho. Então a quarta pode estar aqui. Só que a pessoa pode colocar aqui de novo. Como colocou naquela outra vez. Ah, já vai. Então acho... Ah, não. Não sei. Eu vou no meu. Estou confiante nele. Eu vou no meu também. Vamos lá. Três, dois, um e... Aê! Aê! Me veio. Aê, gente. Vinte reais. Vinte reais. Consegui. Minha estratégia foi boa. Quase que eu trocava. Porque se eu trocasse, não ia ganhar, não. Gente, agora... Não, ela era pra trocar. Vinte e dois reais. Olha isso aqui, ó. Vinte e dois reais. Vou pensar no que eu gasto. Vamos agora para a quinta rodada. Vai, pessoal, já. Bando, gente. Vamos ver, Tachaca. Pensa na ficha. Aí, cara. Pensa na ficha. Pensa na ficha. Pensa na ficha. Pensa na ficha. Já ficou e tal. Pensa aí. Muito bem. Ah, não. Ih, cinquenta! Não! Ah, não. Não, cinquenta e cinco. Gente, olha aqui. Fica com a ficha. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Aí, cinco e dez. Conta aí. Você tem sessenta e cinco reais. E eu tenho vinte e dois reais. Galera, é o seguinte. A próxima nota vai ser outra nota de cinquenta reais. Espero que eu pego essa nota. Vamos lá para a última rodada. Mas antes, deixa muito like. Também se inscreve no canal. Ativa o som. Não fica só para você não perder nenhum vídeo que é postado aqui. Que sabe, todo dia que sai até a hora da noite. Tá certo? Se você perdeu algum vídeo que saiu, marca um dia, um horário na sua casa e maratona aí os vídeos das semanas que você infelizmente não conseguiu assistir. Vamos agora para a quinta rodada. Gente, agora a última rodada. Espero que eu pegue os cincuenta reais, que eu estou só por dez reais. É cinquenta. Vamos lá. Vamos começar a acreditar tudo de novo. Eu quero que isso e isso aqui. Eu quero. Primeiro é o que escolhe. Não. Eu quero ficar com o que sobrar. Primeiro e segundo rodada estavam aqui. Terceira estava aqui. A quarta estava aqui também. E a quinta estava aqui? Não. Não sei não. Ah, gente, eu vou no que sair. Vou ficar com esse. Ai, meu Deus. Vamos lá. Faz, vai. Três, dois, um e já. Meu Deus, não. 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 Sem. Olha o que pegou. Dá um zoom, produção. Dá um zoom aqui. Foca. Foca em tudo que tem. Cento e. Doce. Quinze. Cento e quinze. Gente, o que eu tenho? Eu só tenho vinte e cinco reais. Por que eu tenho vinte e cinco não, vinte e dois. Vinte e dois reais. O que eu vou fazer com vinte e dois reais? Eu tenho que pensar. Tenho que pensar. Mas você vai gastar a cedera com o que? Eu acho que eu vou comprar um, um, um. Com o brinquedo que você quer. É, não. Eu vou comprar um. Tá bom. Ele tá pensando aí. Gente, eu tô feliz. Não é o papainho da mamãe. Vixe, que isso. Eu vou ter que eu gostar, inclusive, de dois reais. Mas, bom, gente, se você gostou dessa brincadeira, se você quer que tenha outras, assim, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, gente. Um beijo. Peraí, eu vou ficar com... Até amanhã, que eu vou ter que ver no sete horas. Fui. Fui. Fui.